O TJ de São Paulo agora disponibiliza suporte técnico pelo WhatsApp para advogados e integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público. O atendimento que já era feito pela página da internet continua disponível. O serviço pode ser acessado por meio da página da Central de Suporte aos Usuários dos Sistemas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem ainda não tem cadastro precisa no primeiro acesso, selecionar o ícone Cadastro de Novo Usuário e preencher os dados. A efetivação será feita após as validações do CPF e do e-mail. A página também disponibiliza um ícone de acesso rápido para usuários já cadastrados. Para facilitar a solicitação de atendimento, é possível salvar o número do WhatsApp na agenda do celular. Após o registro do pedido, o suporte gera o número de protocolo e as atualizações são enviadas por e-mail.